Continua a campanha de aniversário dos 25 anos do grupo Ideal Magazine E como estamos nos aproximando do dia das crianças Também tem novidade, promoção e facilidade para a criançada Muitos brinquedos e todos os produtos da linha infantil Estão com preço promocional e aquela facilidade Que as lojas Ideal Magazine oferecem para você Eu estou aqui ao lado do gerente Maurício Ferreira Gerente, o que podemos falar para os nossos telespectadores Sobre a campanha de aniversário que continua E sobre estas novidades aqui no setor infantil para a criançada Nesta semana da criança A Ideal Magazine continua com aquela promoção dos 25 anos do grupo Ideal Magazine E com isso a gente está preparando também para o dia das crianças Uma novidade com vários brinquedos, vários presentes para a criançada E o papai continua comprando e ganhando Podendo ganhar um carro também, né? Dar um carrinho para a criança e corre o risco de ganhar um carrão para ele Então assim, a cada 50 reais ele estará recebendo um cupom E estará participando dos 25 anos do grupo Ideal Magazine A Ideal Magazine está preparada com vários brinquedos, né? Como vocês estão vendo aí, né? A gente está bem preparado No dia a gente vai ter uma ação com pipoca Com uns brindezinhos para as criançadas, né? Para ser um dia de festa para eles E sobre esta ação, o que podemos antecipar para os nossos espectadores? Isso, a Ideal Magazine, né? No sábado estará aberta até as 18 horas, né? Para poder atender nossos clientes, né? E assim, vai ter muita diversão, muitas brincadeiras, né? Então, que os papais possam vir comprar os brinquedos e trazer as crianças também Para se divertirem no dia das crianças Então agora eu deixo o microfone à sua disposição Para convidar todo mundo para participar desta ação E também para virem até a loja No decorrer desta semana Aproveitarem e comprarem os presentes dos seus filhos E das crianças que gostam É isso aí Você que ainda não comprou o presente para o seu filhão Para a sua garotinha, né? Que venha na Ideal Magazine A gente está dividindo até em 10 vezes também Está dando um desconto de 5% ou de 10% E dividindo em duas vezes Para aqueles clientes que queiram desconto e queiram dividir A gente está tendo bastante facilidade E ainda tem o cupom a cada 50 reais Que ele estará concorrendo a esse prêmio, né? De 25 anos, o Grupo Ideal Magazine